Olha quanto lixo O Lincoln, eu adorei jogar com o V, eu vei esse cara aqui né Lincoln O cara é legal né Lincolnzão Lincolnzão, muito obrigado, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, my brother, Lincoln curtiu a livezona Valeu meu menino Lincoln, eu tô gostando também véi Eu na verdade tô adorando esse joguinho véi, eu acho um joguinho muito legal Eu tô entendendo muito, eu tô entendendo muito, eu tô entendendo muito, rapaz, eu tô matando Olha o bichão véi, olha o bichão véi, sai agora bichão Salve Carlos Gomes E deu Lucas Gabriel Walter, você é meu amigão companheiro, quando cheguei aqui pela primeira vez eu senti humildade Orra, tamo junto véi, você que é humilde cara Você é o cara mais insanamente humilde que eu já conheci véi E deu Lucas, é o primeiro Devil May Cry, é Lincoln Joguei acho que duas horinhas numa livezinha há 10 mil anos atrás E agora eu tô jogando de volta véi Eu tô gostando também véi Passarinha e a onça véi Alô, 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 fala comigo, alô, salve Sanders O tio Sanders, o tio Sanders, te esquecer não E aí o Lincoln falou, recomendo você jogar a saga completa, não vai se arrepender Pô, é, é, é muito bem, tipo, tem, tipo, muito fã do Devil May Cry, né Tem, tipo, os caras são, aficionados por Devil May Cry Porra, um animais ferozes Abra as pedras, meu amor É ali que o peixe esconde quando vê o pescador Deixa eu só ver os comentários E o Lucas, esse jogo me lembra aquele que tem um grupo com armas com motosserra Nossa, véi, que isso Como assim? Existe um jogo de pessoa com motosserra? O cara jogou um jogo da Deep Web, véi Salve Robby, ô Robby Quero mandar um abraço pro meu amigo Robby E aí, mano, e aí, Robbyzera Cê tá suavão mesmo, brother? Cê tá, tipo assim, tranks? Ou cê tá, tipo assim, meio nobral? Robbyzera, muito obrigado Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa Gears Ah, tô ligado Gears of Wars E o Robby faz parte da mafiazinha também Aquele é muito brabo, véi Gears é muito brabo Eu só não joguei o último O último eu não joguei ainda, Lucas Terminamos de matar o negócio Pia, do céu Bateu Popei o choque aqui, pia Alô, não vai doer não Salve Gladysson, Oliveira Salve Gabriel Salve Rodrigo De Fanta O Rodrigo que toma uma Fanta Salve Lui Silva Esse ship é muito grande Oh, tô brosehando comigo ali no jogo Eu nem sei quem que é Mano, você vai pegar o que? Meu Deus Eu não vi velho, o que aconteceu? Quem que é o King? Eu tô tão perdido Eu não sei nem quem que é o King Eu não vi velho Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Se você comentou, ontem um caminhoneiro infartou aqui na cidade Hoje foi um enterro muito triste Aí é pá Aí é um bagulho chatão mesmo, né, velho? Rapaziada, comenta aí no chat já que agora são 1h59 da manhã Algum de vocês já perdeu algum amigo muito querido, assim Tipo um cara brother do peito que infelizmente veio a falecer E daí o Santos, salve, salve Santos Aquele abraço seja muito bem-vindo, menino Santos Segue nós aí, Santão, faz a boa Um abraço gigante pra você, menino Santos, Bel Chico, Bel, veio lá de Chico, Bel, Santos, Bel Santos, valeu mesmo, tamo junto, parceiro E o Rob, eu ia fazer uma piada, mas eu ia ser banido Depende, velho, nós temos Vinícius aqui, velho A partir do momento que você conheceu o Vinícius, Rob Talvez você não ache que vai ser banido por qualquer coisa Até o Santos jogando pela primeira vez É pela segunda, na verdade, eu joguei duas horas Faz um ano, mais ou menos E até agora estamos jogando de novo Pode fazer, velho, talvez eu só não leia ela Se for muito pesada, por risco de cancelamentos futuros Ou qualquer outra coisa, talvez eu não leia ela Mas você pode fazer sim, velho Fute que toque mesmo no banho, sapeado Pá, tô voltando por onde eu vim Porque eu vim, eu vim para ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar Salve, Vitor Vitor entrou na live, vizinha É, eu não vou ler ela não, Rob Porque você pode dar um B.O. grande, velho Isso é foda E o Santos, você tem algum personagem favorito de Devil? Igual eu tava conversando com o Rob E tinha um outro rapaz que gosta de Devil May Cry Salve, Vitor Qual o nome desse jogo? Devil May Cry 5, Vitão Um abração pra você, menino Vitor Igual eu tava falando, Santos É o primeiro Devil May Cry que eu tô jogando, velho Eu nem conheço os caras Eu joguei com aquele outro cara lá do braço sem braço E agora eu tô jogando esse aqui que invoca os bichinhos, velho Mas tô gostando dos dois, velho Eu gosto da menina A menina que dirige a caminhoneta pra mim é o melhor personagem, velho Ela é muito carismática Deu o Lucão Literalmente É essa é a... Poxa, vocês são foda O que é que o Karporek me matou? Toma, 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 toma E o Vitor faz parte da máfia Tamo junto, Vitor Valeu por seguir nós, meu brother Deus santo, tem dois personagens que são os mais foda de todos Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Matamos o bichão O nome dele é Dante e Virgil Esse aqui o nome dele é Virgil Virgil, por isso que ele chama ele de V Eu lembrei do V do Cyberpunk Eu falei, o cara copiando Cyberpunk Mas esse jogo eu acho que ele lançou antes de Cyberpunk Entendeu, Luka? E esse grilo aí? Aonde? Aonde tá vendo o grilo? O cara está vendo? O cara está vendo o herói Mas o cara está vendo o herói Aqui tem o herói Aqui tem o herói Tem um caminho de vitor Tem um caminho de vitor Eu acho que a gente tem que ter feito isso aqui. E o Virgil se chama Virgil. Salve Luca, salve Eric da Vipê. Um abraço pra vocês, meus irmãos e minha sisterner. Ei, sua irmã, como você quer, Mr. Winnie Taylor? Salve Stephanie Lucero, um abraço pra você, Mr. Winnie Taylor. Ei, o que está na sala? Vamos ver? Vamos conferir, vamos conferir. Take my heart, take my hand. I'll be lying in the temple, né? So, Lu... Oh, Lu... I can't say for... Deixa eu só ver aqui, velho... F para Jefferson. Por quê, velho? O que aconteceu com Jefferson? E daí o Lucas... Pô, Walter e os outros moderadores nunca mais apareceram, né? Pois é, velho, não apareceram mais. Nero, Nero é o Imperador Romano, né, velho? Então, Lucão, só eu que estou como seu assistente aqui. Você é insano, né, Lucão? Insano... E... Sem sono, velho, porque até eu estou com sono, já. Nossa senhora, cara, eu vou fazer os curagens, velho. Que anjo... Chaco, velho... Chaco, velho... Já só vi-lo... Rata, velho... Rata... Que eu vou me humilhar... Se você vai me ligar... Vou ver se eu vou te atender... Aquele momento, velho... Não quero que eu venha me ligar... Nunca não. Não, não! Que eu venha me ligar... Eu venho me ligar... Não, não! Isso é um pouco de vai-lo. Depois de ter uma vez... Não, não, não... Eu tô jogando pela Plus Deluxe, velho, do Playstation, velho. Então, tipo, pra mim não é caro, mas eu não sei se pra eu comprar o valor que ele tá. Ele é o Rob, qual que é a fruta que anda de trem, velho. Nesse jogo você vai com o Dante e com o Virgil. Ah, o Virgil é a DLC. Que o Wii. Por que que é o Wii? Agora sim, agora sim. Ué, fala aí, Rob, por que que é o Wii, velho? 200 reais é um dinheiro considerável, né, velho? Não é caro 200, então é foda, né? O que é o Wii? O Wii? O final está agora. Aquele abraço chave é Salve Mayara 2830, boa noite Mayara Seja muito bem vinda, sinta-se em casa Um abração gigante pra você Mayara Ih, mas meus bros ficaram lutando lá Ó Mayara Como é que tá você Mayara? Tudo tranquilinho A Mayara tá meio louca A Mayara tá bem louca Aí pesada, meu Deus Maria Tava do cego, é triste né Rob Nunes, foi mal, Lucão Bom dia, Rob Você tá bom, o Rob tá aí direto Mas tá dando bom dia por aqui, Rob Ô Maria, um abraço pra você Maria Que Deus abençoe você Se puder seguir nós, a gente agradece do fundo do coração, Maria Não, ela tá sendo muito educada só Salve Murilo Seja muito bem vindo, Murilo Salve Gustavo Um abração pro Gustavo também Salve Paulo Minoso Um abraço pra você menino Paulo Seja muito bem vindo também Eu acho que aqui O que tinha que dar Deu né O Lucas Gabriel entrou novamente E aí Paulo Como é que você tá meu brother? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Uma cabine telefônica Olha o que que vai ter lá, velho Sério, velho Olha isso aqui, velho Tem uma desgraça de um bichão ali, velho E aqui tem outro bichão Tem dois bichão Salve Kingaura Trinta e oito Salve Wilker Eu sei onde ele está Ele me disse que deixe ele Mas eu tenho medo Ele ainda me preocupa As longas que Há uma descendente de Sparta Eu não posso 取ir Algumas chances Você entende? A mulher ali cara Find ela E destrua ela Essa mulher Tem jeito Eu não sei Gente boa Ela tem um tipão Assim Eu não sei Muito Muito companheiro Essa mulher Agora eu vou projá Que você louco Aqui Salve Marcinho Eu vejo Eu sei o que você é Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Eu vou ser gentil Não se preocupe Não se preocupe Eu vou ser gentil Você está erradicando Eles todos Não se preocupe Não se preocupe Eu sou um sonho Não se preocupe Espera Quando isso Não se preocupe Quando há uma vontade Há uma caminho Agora Vamos lá Eu vou ser gentil Mais de 4 mil Mais de 4 mil pessoas Vai ganhar skin E é uma skin Que não vai sair na loja É só pra quem ganha No campeonato mesmo Salve Felipe Bruno Um abração pra você Menino Felipe Não se preocupe Eu não sei o que você Eu vou ser Eu vou estar aqui Abra! This is your business! At your pleasure! Turn now The power to control time. That's quite a horse. Salve Toalhinha, um abração pra você, Toalhinha. Vai sair na live depois de um tempo também, só pra sacanear quem perdeu. A Epic é foda. Só que assim, eu acho a Epic, ela só quer saber de grana, mas ela, eu acho ela uma boa publisher. Salve S.I.V.X. Abração pra você, S.I.V. Deus abençoe. Salve Lua. Salve S.I.V.X. Entrou na live por um convite compartilhado, valeu S.I.V.X. Valeu que convidou S.I.V.X. Isso, Elon Musk, isso nunca, isso não, isso é Birdy, isso é Birdy, isso é Birdy, isso é Birdy, ele é Birdy, ele é Birdy. Elon Butter. Elon Butter. O que é isso? Seja bem vindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é Birdy. Isso pode ser nossa única esperança. Vee, ah, pense nisso por um minuto agora. O que você vai fazer se encontrar ele? Você tem que ser forte, mas eu acho que eu vou só esperar salvar aqui o negócio. Precisa quebrar para você, mas o smarter vai ser apenas muito para você. Para mim, sim. Mas o que é o garoto, Nero? O 3 vai passando, fazendo sua viagem. Salve Douglas, um abração para você, menino Douglas. Vamos. Aqui vamos. Até que estamos perto da Sparta, mesmo eu deveria sentir sua presença. Rapaziadinha, vocês são gente fina demais. Vão ficar até puto comigo, mas eu vou finalizando a live aqui. Eu estou com muito sono. Boa noite a todos. Deus abençoe e ilumine e proteja. Guarde todos vocês, brothers. E rapaziada, aquele abraço gigante, meu. Amanhã tem live. Salve Leandro Santos. Que jogo é esse aqui? Devil May Cry 5, Leandro. Mas segunda-feira eu volto. Segunda-feira, de segunda a sexta, vamos fazer a live. Hoje eu não ia fazer, mas resolvi fazer. Então fizemos. Deus abençoe. Valeu mesmo, galera. Um abração gigantesco para vocês. E até a próxima. Valeu mesmo, meus brothers.